Olá, a nossa conversa agora vai girar em torno da palavra representatividade. Basta uma consulta rápida na internet para a gente descobrir que ela significa representar politicamente os interesses de determinado grupo social ou então de um povo. Mas e na prática? Qual importância nós damos a ela partindo do princípio de que todos somos iguais e temos os mesmos direitos? Nós convidamos a Dandara Vital, atriz e assessora de cultura da Coordenadoria Especial da Diversidade Sexual e também a Carolina Rocha, historiadora, socióloga, para refletir sobre esse assunto com a gente. Você está convidado. Tudo bem, Minas? Tudo bom. Eu tenho uma primeira pergunta, é comum para as duas a mesma, acho que Carolina pode começar respondendo. Falar de representatividade ou também falar de democracia, afinal de contas democracia significa condições sociais, culturais, econômicas para todos? Sim, porque eu acredito que mesmo a gente vivendo numa democracia e defendendo uma democracia, na prática a gente acaba reproduzindo muitas opressões, né? Então não somos, né? Por mais que na lei teoricamente somos todos iguais, mas na prática não temos tratamentos iguais, né? Então por gênero, por raça, por orientação sexual, enfim, por diversas aí características, nós somos prejudicados em determinados espaços, temos menos visibilidade, somos mais silenciados em determinados espaços do que em outros, né? Enfim, isso está na política, está nas instituições, está nas organizações, então a gente precisa falar de representatividade, precisa questionar isso dentro de democracia e precisa saber quais são os espaços que devemos lutar para estar. Então, Nandara, de fato, os brasileiros não vivem essa tal democracia, não é? Eu vou até puxar um pouquinho a minha resposta para essa parte da arte, como eu sou atriz, né? Porque as pessoas costumam dizer que o ator, ele é livre, que o ator, ele pode interpretar qualquer papel, mas aí a gente pergunta qual ator que é livre. Eu, enquanto uma atriz travesti, eu sou uma travesti, eu costumo dizer que eu precisei aprender produção para que eu pudesse me manter nas artes. Tipo assim, eu não tenho a oportunidade que um ator cis, principalmente o ator homem branco, cis, tem. Então, para que eu pudesse me manter na arte, eu tive que aprender a fazer. Vamos explicar o que é cis, que eu acho que ainda não está claro para todos. É porque quando a gente nasce, designa um gênero para a gente. E a pessoa que se identifica com esse gênero que foi designado ao nascer, ela é uma pessoa cisgênera. Se a pessoa se identifica com um gênero oposto, é uma pessoa trans. Trans. Pode concluir, que eu te cortei. Então, eu acho que enquanto não houver igualdade para todos, não tem como a gente não conversar sobre representatividade. Você não se sente representada hoje nos meios de comunicação? Não me sinto representada. Porque quando a gente fala de representatividade, a gente fala de empregabilidade. Por exemplo, a questão do ator, quando a gente fala de representatividade trans na arte, a gente fala de empregabilidade. E 90% das pessoas transexuais, das travestis, das mulheres trans, são na prostituição. E também é importante a gente dizer que está um número crescente de homens trans na prostituição também. Porém, esse número ainda não é apurado. E por falta de oportunidade. Exatamente. Então, se existe a falta de oportunidade, e eu não tenho como me ver representada se eu vejo uma personagem trans onde um ator se está fazendo. Não tem como eu me sentir representada. É a mesma discussão que a gente tem, por exemplo, com blackface, que durante muito tempo a gente não tinha atores e atrizes negras no teatro, na televisão e no cinema, e pessoas brancas se pintavam de preto. E é uma discussão que vira e mexe aparece. Carnaval, agora a gente teve um movimento grande para falar sobre isso, para denunciar o blackface, questionou inclusive as escolas de samba com isso. Por que a gente precisa? Então, ser negro, ser negra não é fantasia, não é adereço, é realmente identidade, cor, raça, e como que a gente não está representado também nesses espaços. É importante porque hoje existe o blackface e no teatro a gente fala que são os trans fake. E a nossa luta por representatividade tem muito a ver com a luta do ator negro. E a gente se inspira muito na questão do feminismo da mulher negra, entendeu? A nossa luta hoje é muito inspirada no feminismo da mulher negra. Sim. Há pouco tempo essa palavra representatividade, enfim, há poucas semanas, enfim, veio à tona com o caso da menina Yasmin. Ela deu uma entrevista, Yasmin Estevam, e ela afirmou que não conseguiu determinados trabalhos, perdeu oportunidades profissionais por conta do visual dela do cabelo. Sim. Não, isso é uma coisa muito grave e acontece o tempo todo. Eu já perdi oportunidade de emprego também por causa do cabelo crespo, né? E já tive que alisar o cabelo muito tempo também para conseguir determinado emprego e isso acontece com muitas mulheres negras, né? A gente está mostrando a foto aí da Yasmin. Ela chegou a ser hostilizada nas redes depois de dar uma entrevista, né? Enfim, contando justamente isso, que ela perdeu algumas oportunidades. Chegaram a fazer vários memes, botando o cabelo dela, na verdade, muito maior do que é, debochando, brincando, né? Então, isso é muito sério, né? E a gente precisa levar essa discussão a sério, porque a gente está falando, na verdade, de pessoas que não têm direito a emprego por causa da sua cor, por causa do cabelo, enfim. E até quando a gente vai camuflar o ser negro, né? O ser negro, o ser negra, né? Então, tendo que não aceitar o nosso cabelo do jeito que ele é, o nosso nariz do jeito que ele é. A gente tem aí diversas atrizes que se submetem a diversas práticas, enfim, inclusive algumas bastante violentas com o corpo, para poder estar dentro de um padrão. De um padrão. E um padrão de uma mulher que é branca, magra, né? E um padrão normalmente... Que é hetero cis, né? Um padrão normalmente exposto nas mídias, né? Com certeza. E a internet, mais uma vez, a história da Yasmin trouxe à tona representatividade e trouxe à tona a violência virtual que a gente sofre, né? E aí as pessoas, enfim, reproduzem isso de forma muito gritante. Ao mesmo tempo, a internet também tem sido um espaço que abriu muito um canal de discutir representatividade, de falar sobre isso, né? Então, eu acho que a internet é muito importante, porque determinados grupos que eram muito silenciados em meios de comunicação, têm usado a internet, o YouTube, o Facebook, né? Para poder falar e passar suas mensagens e serem vistos, né? Então, eu acho que essa é a importância. E a Yasmin mesmo tem uma brincadeira do pessoal, que ao mesmo tempo que foi muita violência, o número dela no Instagram de seguidores teve um aumento, assim, vertiginoso, né? Olha só, eu quero exibir o ponto de vista do Spartacus Santiago, um jovem youtuber, sobre a importância da representação para os negros. O vídeo está no Facebook e já contabiliza mais de 360 mil visualizações. Eu, por exemplo, durante 22 anos eu não sabia como era meu cabelo. Eu não sabia se ele era crespo, se ele tinha cachos, eu não sabia. Porque me ensinaram, desde pequeno, a raspar meu cabelo. Eu, quando era mais jovem, eu queria deixar ele crescer e minha família falava Raspa! Seu cabelo é feio, ele é cabelo de mendigo. E durante muito tempo eu acreditei nisso. Eu raspava o meu cabelo, eu achava ele horrível. Mas eu não coloco a culpa na minha família, porque minha família é tão vítima quanto. Minha avó e minha tia, que me diziam isso, elas também aprenderam que o cabelo delas é feio. Minha avó, até hoje, o sonho dela é ter um cabelo liso. E como é que ela vai gostar do meu cabelo, se ela não gosta nem do cabelo dela? Por isso é tão importante filmes como Pantera Negra. Não só Pantera Negra, mas tudo que envolva representatividade. Seja um artista negro, seja um cantor LGBT, seja qualquer minoria em posição de destaque. Pra quem não é minoria, pode parecer besteira, né? Pode parecer exagero, esse alvoroço ao redor desse filme. Então, a importância da representatividade pra gente vai muito além do que a gente se ver na tela do cinema. A importância mora no impacto cultural dessas obras. Porque cada filme, cada novela, cada comercial que a gente assiste ajuda a moldar a nossa cultura e, assim, nossa sociedade. Quando você vê numa produção de Hollywood várias pessoas negras com destaque, com cabelo crespo, você acaba tendo uma referência que cabelo crespo é legal. Quando você vê um filme onde o negro é protagonista, a pessoa negra que vê aquilo ali, ela entende que aquilo ali é o lugar dela também. E isso muda a sociedade. Isso muda. Ali teve um momentinho que ele falou de minoria, né? Quando vem a minoria sendo representada, cria-se um alvoroço. Mas, na verdade, falando de negros, falando de mulheres, somos a maioria. Somos a maioria. Exatamente. E aí é muito interessante a gente pensar sobre isso, né? Porque somos uma maioria, é uma maioria nas ruas, uma maioria no Brasil, mas que é minoria nessas produções midiáticas, é a minoria dentro de espaços como a universidade, como a política, né? Nós, mulheres negras, ainda somos a minoria dentro dessa política, né? E esse ano que a gente está falando de eleição, é importante a gente refletir sobre isso, né? Ou seja, a minoria usufruindo de direitos. Exatamente. A minha sobrinha, Giovana, ela uma vez fez uma pergunta muito interessante para mim. Ela falou, tia, por que tem tanta gente preta na rua e tão pouca gente preta na televisão? E isso é uma criança de oito anos, né? Refletindo sobre isso. Refletindo sobre, por exemplo, chegar numa loja de brinquedos e ter um monte de bonecas loiras, magras, de cabelo liso, e não ter bonecas como ela, né? Então, como que isso afeta as crianças, né? Culturalmente, como que isso reproduz estereótipo, sofrimento, dor, né? Então, é muito importante a gente pensar sobre isso. Ó, e ainda sobre o filme Pantera Negra, o grupo Quebrando o Tabu, no Facebook, postou um vídeo com reações de pessoas que foram assistir. É de arrepiar. O que foi que foi ele? Tá brincando comigo, cara, maravilhoso. Não é só o centro-menói, mas é sobre toda a nossa cultura. Eu gostei bastante disso. Qualquer coisa mais ou menos, né? Eu vi quando ele me tornou reto. Porque quando ele entra em cena, a gente já venera. Já vê o irmão, já vê um primo, tipo, sacou? Tipo um Neymar entrando em campo, assim, você fala, Olha que da hora essa menina, essa mina que tá lutando. Você se vê representada, é uma mulher lutando, se você quiser ser lutadora, se você quiser ser presidente. É importante que você entenda como é estranho você ver um filme onde você tem pessoas de outra cor e você não se enxerga. Exatamente. É uma questão que vai muito mais além do que representatividade. Se nós tivéssemos esse tipo de filme desde a nossa infância, talvez nós não seríamos crianças traumatizadas, sim, traumatizadas, por falta de representatividade, por falta de se ver nas telas. Eu tenho certeza que cada um, cada negro que saiu dessa sala, entendeu o quanto ele é capaz de onde ele pode chegar. Eu não prefiro, eu vou até na negra. Acho que eu supera. E assim, não é só estar ali, é como estamos, não é? Sim. A gente tem que ver como os trans estão hoje. Então, o Brasil é o país que mais mata travestis e pessoas trans no mundo. 90% das pessoas trans são na prostituição. E a segunda maior causa de morte de pessoas trans é o suicídio. Então, acho que isso é uma coisa que a gente precisa muito repensar, entendeu? Porque, e por ser um tema que hoje está em pauta, que muito está sendo falado, Então, as pessoas querem trazer esse assunto, seja numa novela, seja num programa de TV, mas não dá representatividade pra gente. As pessoas estão focando só na visibilidade. Mas é importante a gente dizer que a visibilidade, ela não nos tira da marginalidade. Então, as pessoas precisam ter essa consciência, que tem que dar oportunidade pra pessoa trans, e é isso que a gente vem lutando. Tanto que a gente está criando um movimento nacional de artistas trans, que é o Monarte, porque a gente quer estar debatendo, a gente quer estar discutindo a questão da representatividade. E que vocês são muitos, né? Sim. É, também eu acho curiosa essa coisa da minoria, né? Mas acho que a minoria não é nem quantidade da gente, né? Mas a quantidade de direitos que a gente tem, né? E muitos capazes de fazer muitos papéis, se quiserem. Sim. A tal da liberdade de escolher o que quer fazer. E eu acho que a pessoa assiste também, ela já foi tão cruel com a pessoa trans, que eu acho que está na hora que, por mais que ela não encontre uma pessoa capacitada praquilo, mas se ela quer realmente usar a nossa história, quer realmente contar as nossas vivências, ela pode capacitar a gente também, fazer um trabalho social com a gente. Sim. Entendeu? É questão da reparação, né? Exatamente. A gente tem uma reparação histórica no Brasil, né? E a gente tem em relação à população negra, em relação à escravidão, que parece que está muito distante da gente, mas não está, está logo ali, né? Temos muito pouco tempo de democracia, muito pouco tempo de libertos, né? Dessa escravidão, muito pouco tempo de pensar esses direitos das pessoas trans, das pessoas LGBT, dos negros, das mulheres, né? E é importante, até que uma moça falou no vídeo, que ela falou traumatizada. Essa palavra trauma é importante pra gente entender. Que quando a gente está falando de representatividade, não é só da gente estar ali na tela bonita. A gente está falando de trauma e a gente está falando, na verdade, de vidas. E de vidas que estão indo embora. Quando a gente fala de racismo, de transfobia, de LGBTfobia, de machismo, a gente está falando de morte. A gente está falando de uma parcela enorme da população que está morrendo. A gente está falando de genocídio. Então, a gente precisa entender isso, né? O número de suicídios tem crescido vertiginosamente. Então, a gente tem que entender que são coisas e questões muito graves, né? Então, não adianta, e o Pantera Negra é maravilhoso, né? Porque a gente se vê, as crianças estão fascinadas, mas a gente também tem que falar de igualdade de oportunidade no mercado de trabalho, de acesso à universidade, de cota, né? De cota pra essas populações, de cota na política, de cota no mercado de trabalho, de cota de estúdio. Enfim, a gente tem que pensar sobre isso. E assim, pensando na questão da representatividade feminina, também tem tanta coisa pra mudar, né? Tantos estereótipos que foram criados em relação à figura da mulher. É, sim. E é interessante quando a menina fala, né? Uma criança tá falando da questão de você ser guerreira, né? Dessa coisa que o Pantera Negra traz da mulher negra guerreira. Porque é isso, porque o lugar da mulher é um lugar doméstico, né? E o lugar doméstico é colocado como menos importante, né? Então, por exemplo, quando a gente fala da própria área, né? Quando a gente fala de ser socióloga, de ser historiadora, de ser escritor, a gente tá falando de lugares que não foram destinados a nós mulheres, que nós mulheres não nos vemos lá, né? E que até hoje é muito difícil entender esse como um lugar que também é nosso, né? Que é um lugar de escrita, de produção intelectual que também é feminino, né? E que merece o devido retorno, o devido pagamento, o mais justo. Nós ganhamos menos. Outra questão, né? A questão salarial. Mulheres negras, né? E aqui estamos entre mulheres negras, estamos na base da pirâmide social, né? Os menores salários, o maior índice de feminicídio, né? E todos os prejuízos sociais que a gente tem. E assim, até quando eu me referi à questão salarial, eu digo, as mulheres como todas, todas as raças, a mulher, né? Que normalmente tem o seu trabalho minimizado, o valor desse trabalho minimizado. E a gente vai somando opressões, né? Porque aí você é mulher, você é mulher negra, você é mulher negra trans. É, aí você vai agregando opressões, né? Opressões. Eu separei uma foto da Maria Clara Spinelli, é uma atriz também transexual que costuma ser a referência para vocês, né? Costuma ser apenas ela citada. Ela acaba sendo um estímulo para que vocês busquem, enfim, mais espaço. É engraçado porque ela é um estímulo, mas ao mesmo tempo ela também é um ataque para a gente. Porque quando a gente vem falar de representatividade trans, as pessoas falam da Maria Clara Spinelli. Só que é muito importante a gente falar que Maria Clara Spinelli é uma exceção. E quando a gente luta por representatividade trans, é exatamente por isso, porque a gente quer que a pessoa trans ocupe seu espaço, não que a gente seja uma exceção. Tá legal. E assim, essa foto é a da Maria Clara. Como eu falei, ela é uma mulher trans, já participou de novelas na TV Globo, ou seja, visibilidade, ela teve bastante, né? Série Cinema também, em 2011, recebeu o prêmio de melhor atriz no Festival de Paulinha pela participação no filme Quanto Dura o Amor. Eu quero muito trazer para essa conversa a questão indígena, né? Nós convidamos um representante de um movimento chamado Forré, enfim, para falar dos povos indígenas que também entram nesse debate. Porque se tem um setor onde essa população está ausente, enfim, está ausente representatividade na política, uma proposta de emenda constitucional, criando vagas especiais para deputado federal, representando comunidades indígenas, está parado há cinco anos na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania em Brasília, da Câmara dos Deputados. Se for aprovada, ainda terá um longo caminho pela frente, aí a percorrer o texto, aguarda admissibilidade, depois, enfim, vai precisar passar pelo plenário da Câmara, do Senado. Eu convidei o Gerson Banil, a professora da Universidade Federal do Amazonas e coordenador do Forréia, para conversar com a gente. Ele, infelizmente, não pôde participar, mas eu acho que a gente pode comentar isso aqui, né, Carolina? Mais um exemplo, como anteriormente até os negros, os indígenas, os índios estavam aqui, e até hoje os brasileiros têm uma dificuldade incrível de abraçá-los. raramente a gente, aqui no nosso dia a dia, na nossa rotina urbana, escuta falar de um índio, um índio que se destaque por uma atividade, se destaque numa universidade, e são tantos, são vários também. Sim, eu acho que a questão indígena é muito complexa, né, porque foram dizimados, massacrados, né, e a gente não fala sobre isso, tem uma dificuldade enorme de falar sobre isso, né, inclusive até a gente falar, né, antes eram chamados de índio, né, como se índio fosse uma coisa única, aí tem um estereótipo, né, um cocar na cabeça e uma pele vermelha, né, hoje a gente fala indígenas, mas que indígenas são esses, né, porque é uma variedade imensa de povos, com, enfim, com formas, modos de vida muito diferentes, né, entre eles, inclusive, e que a gente não conhece, né, e que sofrem violências sistemáticas, são assassinados, a gente tem, por várias regiões do Brasil, não só a região amazônica, mas o centro-oeste, né, e até o sudeste, em que esses indígenas continuam a ser massacrados por causa de um interesse comercial, enfim, plantações de soja, de pecuária, e completamente dizimados. E aí, quando você vê um indígena com uma voz, né, que pode ser representado tanto politicamente, que pode ter uma representação dentro da universidade, é uma oportunidade também de serem ouvidos, de terem seus interesses representados, né. E essa questão da representatividade que os índios querem, eles, enfim, está acontecendo esse movimento, porque vêm aí as eleições, mas é justo, porque só estando na política, para fazer garantir os direitos, né, eles realmente precisam de uma representação firme. Sim, senão acaba sendo completamente silenciado, e aí suas questões, suas peculiaridades, são completamente ignoradas, né, e aí você tem aqueles estereótipos bobos, né, como a gente vê hoje em dia, Ah, não, mas não é mais índio porque usa calça jeans, né, como se usar índio, se ser índio, né, fosse andar, enfim, pelado, ou andar com uma folha de parreira ladão, né, sei lá, com a imagem que a gente cria sobre isso, né. Não, e os tempos mudaram, as coisas evoluíram, eles podem usar o que eles quiserem. Sim, 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 até porque é isso, né, eles estão sendo agredidos e violentados por essa cultura ocidental o tempo inteiro, né, e também como que você usa essa cultura ocidental a seu favor, né, tanto em relação à luta de direitos, a luta pela terra, né, a questão da terra no Brasil ainda é muito pouco falada, muito pouco discutida e muito grave, né, porque a gente continua morrendo por isso, muita gente. É uma questão que envolve muitas outras questões políticas, principalmente econômicas. Sim, com certeza. Agora, os trânsitos estão bem representados? Ainda não, mas a gente está conquistando o nosso espaço. Eu acho que essa questão, inclusive, que você falou dos índios, de que na maioria das vezes a nossa conquista vem através da política, porque às vezes, por mais que, eu acho que tem que ter representatividade, porque por mais que a pessoa abrace a sua causa, mas em determinado momento pode ser que ela tenha que ficar no meio termo e ela vai na causa que é de interesse dela. E isso acontece muito com a questão trans. Existem alguns políticos que não são políticos trans, que abraçam a nossa causa, porém, mas na hora de, por exemplo, recentemente nós tivemos esse episódio que o movimento Monarte foi lá nas apresentações do Luiz Lobianco, onde a gente foi fazer um protesto exigindo a representatividade. E alguns políticos que abraçam a nossa causa foram a favor do Luiz Lobianco. Então, porém, se a gente tivesse uma representatividade trans lá na política, com certeza ela iria ouvir a gente e entender as nossas demandas e ia dar essa oportunidade para a gente. Então, por isso que essa questão da representatividade, ela é muito importante. A gente ainda não está 100% representado, a gente ainda está buscando. E é um caminho ainda muito longo, ainda, porque... Eu acho que certos debates também são debates novos. A questão da representatividade trans na arte é um debate novo, entendeu? Então, por ser um debate novo, ainda é um caminho longo a se percorrer. Mas que bom que já estamos falando sobre. Isso que é importante. Agora, justamente, falar sobre representatividade. Há pouco tempo falamos muito sobre representatividade, aí paramos um pouco de falar sobre representatividade, algo aconteceu, tweets, mil bombaram, a palavra voltou ao top das redes, voltamos a falar muito. Enfim, essa coisa, esse cíclico, na verdade, será que pode, de alguma maneira, prejudicar a discussão? O ideal é que a gente fale disso o tempo inteiro, se conscientize de que essa é uma realidade e isso está no nosso dia a dia, a gente precisa... Posso cortar rapidinho? É só para falar que essa questão da representatividade teve o boom por conta da Yasmin. Isso aí, de volta. Só que a gente, nós pessoas trans na arte, a gente vem falando de representatividade já desde que a novela, por exemplo, teve personagens trans, e nós não conseguimos ter oportunidades, não nos vimos representados, porque colocaram atores cis para estar representando. Então, e tipo assim, só que a gente não está tendo tanta oportunidade de falar. A gente foi passar a ter oportunidade quando a gente fez esse protesto lá em BH e muita mídia, a mídia também vem falando que nós somos bélicos, que eu nem sabia o que era isso. Uau, poder de fogo. Então, eu vou te passar. A gente vem falando sobre representatividade, por isso que eu acho que é importante não só ter o boom, eu acho que a gente sempre tem que estar falando de representatividade. Pois é. Eu acho que a Nina Simone, cantora negra de jazz, maravilhosa, fala uma coisa que é eu não posso ter uma natureza não violenta. E é muito importante a gente pensar sobre isso, de que como, enquanto grupos que sofrem opressão, como que a gente também, a violência, e aí é uma violência, a gente não está falando de uma violência física, mas como que essa questão de você estar o tempo todo lutando. E a própria palavra luta, luta por direitos, são expressões bélicas. Mas é porque, na verdade, é uma eterna luta. É uma eterna resistência, que você está o tempo todo para conseguir alcançar. O movimento negro está aí desde os anos 70, com um crescimento grande, tivemos avanços bastante, e é importante a gente pensar sobre isso. Temos avanços. Esse discurso também de que não avançamos em nada, não é real. Não, não é. A gente tem aí, por exemplo, em relação aos negros e negras, a gente tem as cotas, que tiveram resultado positivo, sim. Os negros e as negras hoje estão ocupando a universidade, estão nesses espaços, e isso gera o quê? Profissionais. Que esses profissionais vão o quê? Ter comportamentos, pelo menos assim a gente espera, mudar um cenário, tanto em termos de representatividade, mas em termos mesmo do que a gente defende em determinadas profissões, que não estávamos antes. As mulheres, como que o movimento de mulheres tem crescido muito, como que o movimento trans e LGBT tem crescido muito. Então, se a gente fala hoje de um feminismo, como que o feminismo foi importante para a gente, para nós mulheres. E esse discurso abraça muito mais coisas, a própria juventude, as juventudes tantas, as pessoas portadoras de deficiência, tem muita gente que precisa ser incluída em tudo, no dia a dia, nas questões. As coletivas têm crescido, as pessoas gordas, e esses coletivos têm crescido muito, principalmente em colégio, e isso é muito interessante, porque a gente está falando de jovens, de 12, 11 anos, 10 anos, que já estão pensando em direitos, em serem representados nos seus espaços, em fugir de um padrão de beleza, em fugir dos estereótipos, em poderem reafirmar a sua identidade, e acho que isso é muito positivo, e importante para a gente. Mas é isso, tem muito a lutar, tem muitas gerações ainda, para verem os progressos e os efeitos do que a gente tem construído. E a gente está aqui firme para falar sobre o assunto sempre. Quero agradecer a participação de vocês, estouramos o horário já, já estou levando o bronquinho aqui do ouvido. Foi um prazer conversar, a conexão está aberta, para novas discussões, a gente que agradece. Agradeço também muito a sua companhia, espero que tenha curtido a nossa conversa. Assista novamente, indique para um amigo, reflita, acesse o futuraplay.org, que está lá. Um beijo, até a próxima. Legenda Adriana Zanotto